Oi pessoal, tudo bem? Cássia Fernanda novamente aqui para você, fazendo um vídeo sobre como fazer amaciante em casa. Eu comprei uma base para amaciante e fiz, então veja aí a receita. A partir de agora eu não vou mais ficar cortando o vídeo, muitas vezes acontece ruídos, a mãe chama, a avó chama, a avó tosse, alguém passa atrás, então a partir de agora vai ser o vídeo caseiro mesmo. Beleza? Acrescente 5 litros de água fervendo e 1 kg da massa para amaciante. Mexa bem até ficar a água a uma mistura homogênea. Dessa forma aqui. Você pode ver que ela fica bem misturadinha, fica muito fácil de mexer. O cheiro já é maravilhoso. Adicione mais 2 litros de água morna e depois mais 15 litros de água fria. Deixe por 12 horas e fica nessa textura. Nem precisa de aromatizante, mas mesmo assim eu adicionei. Coloquei 3 tampinhas desse amaciante. Desculpa, dessa essência. Essência de lavanda, muito bom. Eu gastei em média 17 reais ao todo. Vale a pena. Muito bom. Oi, só corrigindo uma coisinha assim, gente. Olha só, os 5 primeiros litros de água fervendo, depois a base, depois 5 litros de água morna, E daí, 20 litros de água fria, tá? Deixa descansar por 12 horas ou mais e tá pronto o seu amaciante, ok? Beijo, fica com Deus! Se você gostou, se inscreva em nosso canal para receber novos vídeos. Compartilhe, isso nos ajuda na divulgação. E se você gostou, dá um like. Dá um joinha!